e aí pessoal tudo bem com vocês rr na área que o nosso canal do youtube o espaço mais democrático que existe que esse canal não é meu esse canal é nosso é só você colocar aqui comentar o que você quer ouvir qual é a dica só vem agora falar o que vocês pedem tudo que vocês pediram eu tô trazendo porque se é democrático é isso é participação essencial de vocês já se inscreveu no canal não então se inscreve aqui dá um like no final se você gostar comenta né da sua ideia a sua dica que você quer ouvir esse espaço democrático e ativa as suas notificações tem muito quadro bacana aqui é muito legal é muito bom ter você aqui se preparando para o exame de ordem lá comigo no sério nosso curso teórico nas nossas questões mas também aqui fazendo esse bate bola esse seu checklist comigo é muito bom é muito importante pois bem esse quadro tem uma admiração especial porque eu falo que o quadro como a vida como ela é né porque a gente vai falar agora sobre as pegadinhas de prova e a pegadinha de prova hoje uma prova de processo pegadinha de prova de processo trabalho como examinador pode cobrar um ponto um tópico qual vai ser a pegadinha para abrir o bolhão e zete vamos lá vou especificar um recurso que o agravo de instrumento mais uma linha geral primeira coisa só para lembrar aqui que o agravo de instrumento é o recurso que cabe quando for denegado o segmento um recurso então se a prova falar nega segmento eu vou rápido agravo de instrumento nega segmento agravo de instrumento trancou o recurso agravo de instrumento o agravo de instrumento no processo do trabalho tem só essa finalidade que é destrancar o recurso trancado ele não ataca a decisão interlocutória esquece isso aqui não é processo civil que é processo do trabalho processo trabalhão estuda junto tem que dar uma escala uma separação aí tá então nega segmento agravo de instrumento pois bem o agravo instrumento é um é um recurso também exige depósito recursal não existe existe sim ou seja esse agravo instrumento melhor dizendo até para ficar bem completo ele precisa preencher os pressupostos de admissibilidade pressupostos objetivos ou intrínsecos perdão pressupostos objetivos ou extrínsecos e os pressupostos objetivos ou intrínsecos só tem uma exceção que é no tocante recolhimento de custas então não existe o recolhimento de custos aqui no agravo de instrumento agora o depósito recursal é sim o depósito recursal é exigido e será correspondente a metade a 50% do valor depósito recurso ao qual você quer ao qual você pretende estrancar ok agora toma cuidado com a dica quando você fala em depósito recursal vamos imaginar vamos para a telinha aqui que você esteja adiante esse é o exemplo de uma sentença do jurídico que foi você não tá com um conflito conformado né então você vai lá interpor recurso ordinário para o trt você interpõe crio aqui ó perante juiz proferiu decisão não é isso o juiz nega seguimento tranco seu recurso você vai interpor o agravo instrumento não vai vai que vai lá para o trt vai ter competência para julgar só cuidado o recurso ordinário recurso que existe depósito recursal não exige exige vamos imaginar que você por ser um advogado dirigente você interpõe seu recurso ordinário no quinto dia no quinto dia mas você ainda não fez o depósito recursal algum problema nenhum problema porque você tem que comprovar o depósito recursal no ato alusivo no prazo alusivo ao recurso então até o oitavo dia você comprou o depósito recursal é isso é isso show leva essa regra na sua cabeça mas tem uma exceção com a exceção é a pegadinha é a dica se for o agravo de instrumento também cabe no prazo de oito dias se aqui não fosse um rio e foram agravo instrumento imagina que você mais uma vez interpõe o agravo instrumento no quinto dia você não pode esperar até o oitavo dia para comprovar o depósito recursal do agravo não 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 pode tem que ser no ato então sem ter posição foi antecipada do agravo instrumento é nesse momento no ato que você interpuser o agravo instrumento que você tem que comprovar o depósito recursal é essa exceção essa é a dica que pode ser uma pegadinha olha lá artigo 899 parágrafo 7º da CLT no ato no ato é na hora no ato de interposição do agravo instrumento o depósito recursal corresponderá metade a 50% do valor depósito recurso ao qual se pretende destrancar então para os demais recursos até o prazo alusivo ao recurso demais recursos que exige depósito recursal é claro agravo instrumento tem que ser no ato cuidado com isso tá o tema recurso é um tema chave em qualquer prova de processo trabalho tanto assim que a gente tem longas aulas sobre isso eu divido em duas etapas a teoria geral dos recursos muitos vídeos e depois os recursos os recursos sem espécie um por um então você quer bater comigo esse tema e outros temas ou melhor se você quer estudar do zero direito processual no trabalho comigo para nunca mais precisar estudar fazer um caderno único aí sempre falo isso caderno único melhor que tem vem comigo porque está aberta as inscrições é pré-venda do nosso começando do zero direito processual no trabalho 2021 2021 curso inédito não tem aproveitamento de vídeo ainda vou tô já começando as gravações para em janeiro tá tudo disponível para vocês estão começando do zero direito processual do trabalho 2021 é pré-venda pré-venda significa o que desconto significa que tá com 80 por cento se você comprar agora no mês de novembro porque depois ó já era não dá para reclamar então 80 por cento desconto cabe no seu bolso você vai ter um curso completar-se com material em pdf que beleza tira dúvida direto comigo sem intermediários espacinho só nosso lá grupo vip no telegram só para quem não começando do zero e que beleza certificado quer mais tá bom atualização garantida até dezembro de 2021 chegou lei nova mp decreto r aparece no vídeo extra sem nenhum custo adicional para você então vem comigo começando do zero 2021 já começou aonde tem isso reset que era agora já vai no meu site aprenda ponto com ponto br barra rogero reset aprenda ponto com ponto br barra rogero reset vai ser meu convidado mas que vip para você nunca mais precisar estudar direito processo no trabalho só fazer atualizações mesmo e do zero bater todos os temas comigo tá bom te espero bons estudos sempre avante você já sabe mas eu gosto muito de falar para você repetir comigo força de vontade vai dar certo faremos juntos em breve o brinde da vitória gostou da dica dá um like aqui comenta para mim vamos seguir juntos a me segue no instagram é o arroba prof rensete muita coisa bacana lá te espero porque trabalho não dá trabalho tchau